Vai, DJ Ferruge mandou te falar Vai, DJ Ferruge mandou te falar Vai, DJ Ferruge mandou te falar Que ele hoje tá sem freio Para vir é presente do baile Ele vai, ele vai, ele vai, vai, vai Ele vai destacar o peru Ele vai, ele vai, ele vai destacar o peru Ele vai, ele vai, ele vai destacar o peru Piranha, piranha, piranha Vai, vai, aproveita Proveita, aproveita que é bacanau Toma, toma, toma Proveita que é bacanau Toma, toma, toma Proveita que é bacanau Fica não, fica não, fica não E o DJ vai te comer, ah, ah Mas o canal tá xereca Então desce piranha travando na pica de perna Pica de perna, pica de perna aberta Desce xereca Sobe xereca Desce xereca em cima do peru careca Desce xereca Sobe xereca Desce xereca em cima do peru careca DJ Ferruzzi mandou te falar DJ Ferruzzi mandou te falar DJ Ferruzzi mandou te falar Que ele hoje tá sem freio Para vir é presente do baile Ele vai, ele vai, ele vai, vai, vai Ele vai destacar o peru, vai destacar o peru Vai destacar o peru, vai destacar o peru Ele vai, ele vai, ele vai destacar o peru Piranha, piranha, piranha Aproveita, aproveita, aproveita que é bacanau Toma, 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 toma Aproveita que é bacanau Toma, 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 toma Aproveita que é bacanau Fica não, fica não, fica não E hoje eu vou te comer, ah, ah Mas o canal tá xereca Então desce piranha travando na pica de perna Pica de perna, pica de perna aberta Desce xereca Sobe xereca Desce xereca em cima do peru careca Desce xereca Sobe xereca Desce xereca em cima do peru careca Desce xereca Desce xereca Desce xereca Desce xereca